Fala aí Platina, cê tá bom bem? Então galera, Max na área, beleza? Começando mais um vídeo de last, tropa Hoje a gente achou Falei pra vocês que eu vou postar hoje o vídeo do Platinose Que se negou a sair do servidor, né tropa? A base dele já tá de madeira e de ferro Ele conseguiu esse loot muito rápido Aqui galera, ele conseguiu fazer essa outra base muito rápido Alfa Platin! É o Platina fazendo platinagem É isso mesmo Platina O Alfa se matou na bomba, velho Eu achei que não tinha renderizado, galera Eu achei que não ia pegar ali na bomba Mas acabou pegando Mas enfim, eu tô sem loot aqui Na verdade eu ia só estourar aqui mesmo Pra ver como que é por dentro, né galera? De todo jeito eu ia me matar depois Então não fez muita diferença, né? Então agora eu já sei como é que tá aqui Vou voltar na base, vou pegar as 4C4 Já vou explodir essa porta aqui Provavelmente vou dar no meio da base já Eu, pra mim, não tava só de ferro Não sabia nem que tava de estilo aqui Mas enfim, vamos lá voltar na base agora É... vamos dar uma bugada aqui de mira, né? Pegar uma pistola aqui Vamos ver como é que tá por dentro ali, né? Vamos ver se tá oco mesmo Ou se tá com alguma repartição ali dentro Senão a gente vai ter que estourar em cima aqui no meio, né? Isso aqui foi de um meio dia pro... Coisa de meio dia O cara conseguiu construir essa base, galera Muito rápido Mesmo eu fazendo... Deixa eu explodir aqui Aba! Latte! Mesmo eu fazendo ronda no mapa direto, galera O cara ainda conseguiu fazer essa base não sei como Eu passei aqui direto, galera Porque ela tá perto da Bill E eu vim aqui muitas vezes Eu vim aqui várias vezes nessa... Ah, tá oco mesmo Beleza, não tem nada aqui Olha o Platino aí Oi, bem! Vai perder a base de novo, Platino! Ó, dois de... Um cai e pouquinho de pólvora De todo jeito, eu sabia que ia sair no prejuízo Mas não foi tanto assim, né, tropa? Lembrando, galera Se você não for inscrito no canal Já se inscreve, bem! Ah, galera E amanhã sem falta Amanhã sem falta O Alpha vai postar pra vocês O vídeo aí das fogueirinhas, tá? Por que que você usa as fogueirinhas? Como que você usa as fogueirinhas? Como que você faz pra saber Onde tá o gabinete? É a sua base inimiga E também, galera O Alpha já tá fazendo o teste, galera O Alpha já fez o teste Tá fazendo o teste, na verdade, né, tropa? Eu já tô em dois Outros dois servidores É esse aqui que tá dominado, galera Provavelmente eu vou Eu vou continuar nele até o fim Um outro que eu tô jogando Tá quase dominado já também Mas provavelmente eu vou quitar do servidor Tem... É... Tem um plano lá, galera Que ele tá muito focado Os caras é muito focados Eles jogam em 6 É... E eles são muito focados, galera Eles realmente são muito focados mesmo Provavelmente eu vou acabar saindo do jogo É... Acabar saindo daquele servidor quitando E dando a base pra eles, né? Porque os caras merecem, galera Os caras realmente ficam muito tempo online E 24 horas farmando, galera Os caras não ficam online Dentro da base Eu já vou lá direto Toda vez que eu coloco bomba lá Pra ver se os caras tá... É... Farmando oro Alguma coisa E os caras tá lá, galera Online farmando Igual louco, bem Então, é... Se eu sair do servidor Eu vou acabar dando a base pra eles ainda Porque eles merecem, tropa Então é isso, galera Se eu der a base pra eles também, galera Eu vou mostrar pra vocês, tá? Que eu tô jogando agora, galera Em 3 servidores, tá? Tô jogando nesse aqui Que já tá dominado Tô jogando em outro Que tá quase dominado já Que é esse Que a base já tá pronta Só falta roupar o muro E já tá full loot também E tem uma outra Que eu comecei agora Pra fazer o teste Daquela base Que eu falei pra vocês, né, galera A base que ninguém tem coragem De raidar, galera E ninguém tem coragem De colocar bomba na base Porque a base simplesmente Te deixa com medo De você gastar bomba E não ter loot, tropa É isso mesmo E eu já acabei de segurar, galera Acabei de... O vídeo até demorou um pouquinho Esse vídeo hoje De postar hoje Porque o Alpha tava louco Lá na base segurando o raid, galera É isso mesmo Depois de tanto tempo Teve um counter raid do Alpha Insano bem O Alpha pegou muita arma, galera Muita arma mesmo Eu entrei no servidor recém É... Eu tava só de... De... De SMG Que eu tinha achado Que eu não estudo a SMG Nem famas, nada E eu uso Eu já tenho bastante também Mas tudo arma que pegaram deles Galera, o loot já tá totalmente escondido A base já tá full loot agora Porque os caras vieram trazer loot pro Alpha Bem É isso mesmo Já consegui upar a base pra ferro totalmente Já upei pelo gabinete pra Steel Só ficou as fundações sem upar Porque eu tinha deixado a fundação de pedra E upei a base totalmente pra ferro E depois eu upei pelo gabinete É... Pra Steel, galera E aí ficou só as... Só as fundações de pedra Eu já upei pra ferro agora Com os platinosos que vieram É... Dar o raid no Alpha E vieram com loot na mochila, galera Muito loot, minha galera Muito ferro Muito sufuro Muito Steel Galera, os caras vieram full loot Tava farmando E vieram pra raidar o Alpha Bem Esse cara tava em 6 ou E7 Se eu não me engano Mas enfim Os caras... Eu tava treinando nu, né, galera Atrás da grade Atirando nos platinosos Que os platinosos tomando dano E o Alpha não, bem É isso mesmo Então, galera Eu vou postar pra vocês também Em seguida, tá Assim que eu terminar desse servidor Já vou postar pra vocês também O vídeo dessa base, tá, galera Tô fazendo o teste dela Como eu falei pra vocês Vou fazer o teste Porque eu quis... É uma base, galera Que é pra quem não tem muito tempo Pro jogo, tá É uma base que é pra você fazer Em servidor guardião Ou captura, tá, galera É servidor... É uma base pra você fazer Em servidor que tem horário de raid, tá bom Isso é Pra quem não tem muito tempo, galera Pra jogar, tá Eu tô fazendo essa base Tô fazendo o teste dela Num servidor padrão, tá Que é horário de raid A qualquer hora que você quiser raidar Um servidor padrão Serve 15 dias, tá bom E a base já tá... Galera, tá insano, bem Ninguém vem na base, galera Os caras vêm pra raidar E saem correndo Quando vêm pra raidar Quando traz a bomba O Alpha mata todo mundo Enfim, galera A base ficou perfeita, galera Tô aprovando a base Tô aprovando A base tá aprovada A base tá aprovada E eu vou trazer o vídeo dela pra vocês, beleza Então, se você não for inscrito no canal Já se inscreve bem Porque em breve tem o raid O loot da... O modelo da base do Alpha, bem Mas eu ia deixar esse Platinovski Aqui dentro, galera Eu ia só... Só que eu vou estourar o gabinete aqui Estourar o gabinete De todo jeito que ia matar ele, né Eu ia deixar ele preso aqui dentro, galera Eu ia deixar ele preso aqui dentro Pra acontecer o seguinte Daí eu ia deixar ele preso Que nem ia colocar umas gradinhas Só pra zoar com o Platinovski, bem É, só um impacto agora Agora provavelmente Ele vai sair desse lugar Mas na verdade não, né, tropa Agora ele vai pegar E vai se juntar com o outro clã E vai querer raidar o Alpha, né, bem Mas não adianta Porque o Alpha vai raidar esse outro clã Outro clã é o de ruchador, tá, tropa? O cara tá em dois ou três clã Só que tão em pouca gente, né Não sei se é uma pessoa de cada clã Porque tem um monte de clã Mas são pouca gente Enfim, tão ruchando o servidor, né, bem E já sabe Ruchou o servidor do Alpha, bem Vai tomar aquele raidzão insano Platinovski Ah, esse aqui eu vou deixar Ah, vou deixar tudo isso aqui, tropa Não vou levar nada Esse meio eu vou deixar sumir também Podia colocar umas fundações aqui pra sumir Forja grande, forja grande Tinha que triturar pra pegar o combustível Não adianta, tem quase 30k de combustível de novo na base Não tem mais aonde colocar Tem muito pouco espaço na base, galera A base é feita pra solo Se for, é que o Alpha é complicado, né, galera Se for pra jogar Se for pra me jogar solo De todo jeito tem que fazer uma base pra clã De tanto luxo que o Alpha consegue, bem É muito luxo, tropa E tem mais Pra quem tá perguntando, né Eu vi muita gente perguntando Ah, qual o celular que roda liso Sem sair do jogo Galera, eu fiz um teste, tá Num celular de um amigo O A71 Samsung A71, galera Esse jogo Ele é um celular Não é muito caro, galera Assim, é caro Mas em relação de outro celular Não é um celular muito caro Não entendi o que eu falei Enfim, galera Não é um celular meio em conta O preço dele Tá, e ele é 6GB de RAM Aqui, galera Essa é a base do Alpha Ela já tá a conta do Play Alpha A conta do emulador E aqui eu peguei só um pedacinho, galera Eu cortei essa parte, tá Porque a O jogo aqui, nessa hora Saiu 1 bilhão de vezes Olha só como ficou a base Só aquela parte de cima E olha só o tanto de pó Pra galera Que eu consegui E agora aqui, galera Mostrando o luxo Que eu tenho no gabinete Pra vocês Olha só 5K de combustível 5K de peça Aqui, galera Essas fundações que eu falo pra vocês Você tem que fazer essa fundação Ou encher de gabinete Em volta da sua base Galera, por quê? Porque eles vão saber Onde tá o gabinete da sua base Se você não fizer isso, tá Se você não fizer isso Eles vão colocar a fogueirinha E vão saber em que lugar Que tá o gabinete da sua base Ou seja Principalmente na base do Alpha Essa aqui que eu deixei O gabinete ali no canto do telhado Então os caras vêm aqui E acham muito fácil o gabinete Os caras estouram uma parede Já chegam no gabinete E a sua base já era Então é bom você colocar a fundação Assim, galera Eu prefiro a fundação Porque ninguém vai construir torre, né, galera O meu problema é as torres, né Os caras construem torre E fica lá no alto E aí o Alpha não consegue Ficar mirando pra cima E poder atirar nos caras Os caras ficam do alto Só roquetando, roquetando E acabam conseguindo raidar Ali, como eu mostrei pra vocês, galera Eu deixei quase dois caras de munição Depois, mais pra frente Eu vou colocar 4K, tá Eu vou deixar sempre 4K Nessa do teto E vou blindar ali também, tá E aqui, ó Bastante porta, galera Como eu falo pra vocês, ó Coloca bastante porta O máximo de porta que você puder Ó, aqui eu coloco Sempre 200 munição em cada uma É, a caixa de madeira com pedra Ó, tudo 200 munição, galera Todas elas E é sempre bom É, sempre bom, galera Toda vez você olhar, tá Sempre olha, galera Todo dia que você entra Se você sair do jogo Depois, quando você for entrar de novo Você entra Ó, esse aqui eu tenho que levar pra dentro da base Não pode deixar aqui, não Mas eu vou deixar aí Depois eu pego Enfim, galera Você tem que, todo dia, galera Você colocar uma quantidade de munição E marcar na sua cabeça Quantos você colocou, tá E aí, quando você ficar offline Quando você ficar on de novo Você vai, corre no rastrador E olha Se tem algum faltando munição Se tiver algum faltando munição Você já sabe que tem alguém Rudiando a sua base Ou seja, você já fica mais esperto, galera Você já dá mais ou menos Uma olhada ali Por onde que o cara veio E se o cara conseguiu subir na base Se colocou Se ele bugou alguma coisa Pra subir na sua base Enfim, você vai corrigindo Conforme as pessoas Vais subindo na sua base Você vai corrigindo os problemas Tá bom E essa base, galera Como eu tava falando pra vocês Essa base que tá em teste É uma base muito pequena, galera Muito pequena mesmo Com o dia de meio disso Você consegue upar ela Jogando solo, tá É uma base pra solo Aparentemente é uma base, galera Tem quatro fundações Então ela é quatro vezes maior Do que essa daqui, tá Por dentro Onde fica o miolo do loot Então ela é quase É uma base que dá pra você jogar Em squad aí Tranquilamente, tá Eu tô jogando solo, galera Eu tô fazendo a base um pouquinho maior Porque eu não vou deixar Nenhum loot dentro da base, galera Nada Só lixo Até machado de pedra Eu vou deixar dentro da base, beleza Ah, essa ali é uma Essa arma aqui, galera Ela é uma arma muito boa Tá, mas eu não sei Eu não sei muito jogar com ela, galera Então eu prefiro nem pegar Vou deixar ela aí Só pra zoar mesmo Caso alguém vim aqui Ficar perturbando o alvo Mas ela Eu não gosto de jogar com ela, não, galera É muito ruim jogar com ela Meu emulador também, galera Pra atirar Ela é bem complicada pra atirar A mira fica subindo muito O recorre Parece que triplica Do celular Opa, aqui faltava, beleza Já tava com 200 munição Eu sabia que uma delas faltava Que foi o que eu peguei agora Coloquei agora esse rastrador E eu sabia que um faltava Então eu já peguei aqui Já completei tudo Ó, essa daqui tem até ferro, galera Não tem Até ferro, galera Eu tô deixando pra trás No gabinete dos outros O gabinete tá com 200 e poucas horas O servidor tá com 100 e pouquinhas horas Tá quase acabando Já tá com quase 90 horas Já tá com quase 90 minutos Já tá com quase 90 minutos